Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounique, da TV 247, amigos do Knockout, do Blog da Cidadania, da Carta Capital, sejam bem-vindos ao segundo programa de hoje da TV Sounique. Aqui no parque hoje é dia de flauta e de violões, tá lindo? Ali tem um grupo de violões e aqui tem um grupo de flautas. Leia Oxenberg, boa tarde Leia Oxenberg, bem-vinda, Solamon Cavalcante, 33 graus, e aqui nós ganhamos 36 graus em São Paulo, tá vendo? Sônia Regina Passos, boa tarde, Paulo Falcão, boa tarde. Paulo Falcão, volta a PT. 36 graus em São Paulo, inverno, hein? Isso é o inverno de São Paulo. A primavera ainda não chegou e São Paulo foi diretamente do inverno para o verão, 36 graus em São Paulo agora. Pasme. Sônia Regina Piaça, boa tarde, boa tarde a todos. Está havendo manifestações, manifestações em todo o país dos procuradores contra a nomeação do novo PGR, Augusto Aras. Isso porque o PGR foi escolhido fora da lista tríplice. O que é a lista tríplice? A lista tríplice é o que garante a autonomia do Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal não pertence nem o executivo, nem o legislativo, nem o judiciário, é autônomo. Só que o presidente escolhe o chefe da PGR. Estão ouvindo? Então, o Ministério Público Federal, que é composto, só na ativa, são 4.040 procuradores. E eles elegem, eles fazem uma eleição. Não, não é realismo, são flautas. Um grupo tocando flauta aí do fundo, está vendo? Ali no fundo tem um grupo de flauta ensaiando aqui no parque. Logo ali tem também um grupo de violões, muito bonito. Uma tarde musical. Então, o que eu ia dizendo? Os procuradores são 4.040 e eles elegem quem eles indicam para a chefia da PGR. Os três primeiros colocados são submetidos ao presidente da República e ele escolhe um dos três. É assim que tem acontecido desde 2002. Bolsonaro não obedeceu a lista tríplice, não quis saber da autonomia da PGR. Muita gente confunde a PGR com a Lava Jato. Muita gente acha que a PGR é a Lava Jato e vice-versa. Não. O Ministério Público Federal compõe-se de 4.040 procuradores. Apenas 40 estão na Lava Jato. É uma minoria. A Lava Jato é minoria dentro dos procuradores. Então, quem escolhe o procurador, quem vota no procurador, são os 4.040 procuradores da República da Ativa. Eles são os que votam. Os 40 da Lava Jato também votam, mas eles não representam a maioria nenhuma. Não são eles que indicam, nada disso. Então, por que os procuradores estão protestando? Porque o Jair Bolsonaro, como vem fazendo em relação a todas as instituições de controle, fiscalizadoras, ele cooptou o procurador. Ele escolheu alguém fora da lista triplice. Ou seja, primeiro que esse novo procurador não tem compromisso com os demais, porque ele não estava na lista triplice. Ele vai dever favor ao presidente e não a quem o escolheu. É por isso que os procuradores estão protestando. Não importa nem... Evidentemente que ele foi escolhido por Bolsonaro, como todos os outros auxiliares dele, por pensar igualzinho ao Bolsonaro. O Bolsonaro é autoritário. Ele só aceita ter ao lado dele quem pensa igualzinho a ele e quem confirma ao lado dele que pensa igual a ele, como Paulo Guedes. Paulo Guedes teve que dizer que a Brigitte Macron é feia. E ela não é nem assunto para se discutir. Eu nunca vi esse debate escroto de quem é feio e quem é bonito. Mas o Paulo Guedes teve que dizer em público que ela é feia também, porque senão o Bolsonaro chama a atenção deles. Ah, você não concordou comigo? Ah, concordei. Então você tem que dizer isso em público. Então, em todo o país, em todos os estados, houve hoje protesto, porque isso é um evidente retrocesso. É claro que, não por outro motivo, senão pela autonomia, chegou-se a fórmula da lista tríplice. Não porque isso esteja escrito na Constituição, não, mas foram os próprios procuradores que resolveram indicar dessa forma o seu representante. Então é o seguinte, o chefe da PGR, ele não é assim. Ele é superior porque ele toma decisões, né? Ele faz o controle externo da polícia. Ele pode processar o presidente da república, pode processar ministros, pode processar deputados. Eu tenho um papel importantíssimo, mas todos os procuradores têm a sua autonomia. Os procuradores não devem, assim, muita satisfação ao chefe. É por isso que, às vezes, as pessoas que desconhecem esse mecanismo, acham que a Raquel Dotti é conivente com a Lava Jato, porque ela não puniu, não cabe a ela punir. Quem pune os procuradores é o Conselho Nacional do Ministério Público, ou a chefe da PGR, ou o chefe da PGR. Mas o importante a salientar é que muitas vezes, e muitas pessoas acham que são os procuradores da Lava Jato que indicam o PGR, que eles são muito fortes. Eles são fortes, no caso deles, mas, no total, vou repetir, são 4.040 procuradores da república em atividade. Na Lava Jato tem uns 40 atuando, eles não são maioria, são 10%. Eles não podem até fluir, eles votam também, mas eles votam também. Muita gente acha que foi boa essa escolha do Augusto Aras, porque a Lava Jato é contra ele. Mas a Lava Jato não é o Ministério Público. O Ministério Público é muito maior do que isso. Ô, Ronivon Farias, muito obrigado. Muito obrigado, Ronivon Farias. Charado Ronifon, meu amigo Ronifon. O pequeno príncipe, muito obrigado pela sua colaboração. Ouçam que lindas flautas. Aliás, 1%, estou falando em 10%, muito bem lembrado aqui, desculpe. Claro, os Lava Jato representam 1%, são apenas 40%. Ouçam, ouçam as flautas. Olhem que lindo. Que lindo. É um ensaio, não sei que grupo que é, não vou interromper, perguntar quem eles são e tudo, mas, pelo que eu estou vendo, trata-se de um ensaio. São quantas flautas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flautas. O outro assunto que eu queria comentar com vocês é a tranquilidade e o índice menor de insanidade no país quando o Bolsonaro está quieto. Seria tão bom se ele ficasse internado para sempre. Vocês sentiram a diferença? Não tem nenhuma frase dele, nada para comentar, nenhum absurdo para comentar. Isso faz muito bem ao Brasil. Faz muito bem a todos nós. Um dia sem Bolsonaro, eu já tinha falado nisso, né? Se a gente evitar de comentar as barbaridades que ele fala, não haveria tanta balbúrdia, tanta confusão, porque ele só serve para confundir. Ele é um provocador, é um incendiário, ele é nefasto, ele faz mal, ele faz mal mesmo a todos nós. E eu acho que a maneira de enfrentá-lo é nas urnas. Ele ganhou nas urnas e tem que ser derrotado nas urnas. A primeira oportunidade para isso será no ano que vem, eleições de 2020, eleições municipais. Mas elas não devem ser encaradas como eleições municipais. Eu acho que vão ser eleições plebiscitárias, eleições porque será a primeira vez em que a população vai dizer se concorda ou não com Bolsonaro. Até agora, a desaprovação dele está nas pesquisas, mas ela tem que ser confirmada nas urnas. E a primeira oportunidade é no ano que vem. Ele tem que ser derrotado de forma fragorosa. Porque vejam só, se no ano que vem, nas eleições municipais, o partido dele ganhar as eleições, quer dizer, ganhar muitas prefeituras importantes e o maior número de vereadores, o que vai significar para ele? Que a população concorda com todas as barbaridades que ele faz, com as atrocidades que ele fala, e ele vai em frente. Vai ser um aval, um sinal verde para ele continuar na destruição da alma brasileira, na destruição da economia brasileira, na destruição da cultura brasileira. As eleições do ano que vem, se forem ganhas por ele, será mais um retrocesso. Se ele tiver uma vitória pequena, também será ruim. Porque vai dar espaço para ele dizer, não, eu ainda estou começando, as pessoas não tiveram tempo de entender como o meu governo é bom, esperem mais um pouco, são apenas dois anos. Agora, se ele for derrotado fragorosamente, impiedosamente, aí vão acontecer duas coisas. Primeiro, que ele vai ter que tomar cuidado com o que diz, com o que faz. Vai ser um sinal para ele que ele não pode ser esse absurdo que ele está sendo até agora. Vai ser um sinal de que os brasileiros não concordam com ele. E também vai ser um sinal de que ele poderá ser derrotado em 2022. Por isso que eu digo, a forma mais prática, mais rápida, mais eficaz de derrubar Bolsonaro é ganhar dele nas urnas no ano que vem, em outubro. Não importa o partido que vai ganhar, importa que o Bolsonaro seja derrotado. O que importa é que o Bolsonaro seja derrotado no ano que vem. Não importa se vai ganhar PT, PDT, PMDB. É nisso que os partidos têm que pensar, não na sua vitória, mas na derrota do Bolsonaro. Isso é muito importante para nós, é muito importante para a democracia. Porque nas eleições do ano que vem não serão apenas eleitos prefeitos e vereadores. O Brasil vai fazer uma opção pelos autoritários ou pelos progressistas. Pelos democratas ou pelos autoritários. Essa é a escolha que será feita no ano que vem. No ano que vem, ninguém mais vai dizer que não sabe quem é Bolsonaro. Quem votou nele no ano passado, pode até argumentar, eu não sabia que ele era assim. Ele não participou de debate, não sabia que ele era, só sabia que ele podia derrotar o PT. Então eu entrei nessa onda. Mas no ano que vem, agora as pessoas já sabem, né? A fria em que Enzo se meteu, alegendo essa pessoa, né? E mais ainda saberão, em outubro do ano que vem, nas eleições municipais. Então ninguém mais vai ter desculpa para alegar que não conhece o Bolsonaro. Quem votar no partido dele, vota pelo autoritarismo. Porque se no ano que vem, for confirmada a vitória do PSL, ele irá em frente na sua tentativa de acabar com a democracia. Que é o que ele está fazendo. Ele vai se sentir estimulado a prosseguir rumo ao autoritarismo. Rumo ao regime militar evangélico, militar religioso. Que é o que parece o governo dele. Encheu de militares, tem 130 militares no governo, sete ministros e encheu de evangélicos. O que é esse governo, então? É um governo militar cristão. Como, aliás, identificou o primeiro ministro da Hungria, Vitor Orbán. Ditadura militar cristã. É isso que o Bolsonaro está querendo impor aos brasileiros. Depois de tantos anos de democracia. Se ele ganhar as eleições do ano que vem, não tenham dúvida. Não tenham dúvida. De que ele vai com força para se reeleger em 2022. Olhem que música linda. Olhem que música linda. Olhem que música linda. Olhem que música linda. Amém. 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 É grande. É um chorinho, claro, um chorinho num parque. No parque da Sabesp Parque público Sol em São Paulo, vejam só que calor 36 graus hoje em São Paulo Até vou procurar um lugar mais Fresquinho Há muito sol aqui batendo na minha cara Vamos ver ali pra frente Ali tem outro grupo ensaiando Grupo de violões, vamos ver o que está acontecendo ali Porque a vida não é só feita de política De música também Aqui estão os brasileiros Que cantam, dançam Tocam instrumentos, são músicos, são talentosos A arte e a cultura brasileiras Estão sob ataque Mas É muito maior a força do povo Como já dizia Corisco No célebre Deus e o diabo na terra do sol Maiores são os poderes do povo Olha aqui Ali tem mais um pessoal tocando pandeiro Olha aqui Esta é uma tarde de segunda-feira É uma tarde de segunda-feira Num parque de São Paulo As pessoas se reúnem Para tocar Para celebrar A vida Esse é o verdadeiro nacionalismo Não precisa de verde e amarelo Nacionalismo não precisa de verde e amarelo O nacionalismo é nossa alma A alma não tem cor A alma não tem bandeira O patriotismo está na música brasileira No chorinho, no ritmo, no samba Na malemolência, no xingado E isso ninguém vai destruir Não tem ditador que destrua Ele que será destruído Todos os ditadores são destruídos Pela sua ambição desmedida Opa São destruídos Pela sua Ignorância Do que é o ser humano São destruídos Pelo seu narcisismo Pela sua obsessão Pelo poder Só quem não conhece a história Só quem não leu a história Só quem não conhece a história Entra nessa de ser tirano Nenhum tirano Acabou bem Todos os tiranos Acabaram escorraçados Pela população Mussolini foi pendurado De cabeça pra baixo Hitler teve que se matar Hitler teve que se matar Crivella será derrotado No ano que vem Se ele acha Que esse gesto de censura Ele tentando apreender livros Na Bernal do Livro Sobre a desculpa De serem LGBT Etc Se ele acha que isso vai dar Eu acho que vai ser o contrário Isso vai tirar voto E eu digo isso Baseado Na reação do público Na reação do Felipe Neto Grande Felipe Neto Aliás, quero agradecer Quero parabenizar o Felipe Neto A quem não conheço Quero parabenizar Pelo seu gesto De comprar e distribuir Os gibis Censurados Pelo Pelo Crivella Quero também Agradecer Ao Leonardo Estopa Que tem dado uma força Para a TV Solnick Pedindo inscrições Para a TV Solnick E rapidamente Com esse Apelo dele As inscrições Explodiram Aqui na TV Solnick Já estamos com quase 7.100 inscritos E eu agradeço muito Ao Estopa Por ter feito Essa gentileza De recomendar Ao seu grande público Ele é um dos maiores Youtubers do Brasil Com mais de 200 Com inscritos O que é muito Para uma pessoa só Porque ele também Trabalha sozinho Quero agradecer muito Ao Estopa Pela força Que ele está me dando Pedindo inscrições Muito obrigado A todos Por se inscreverem Muito obrigado A todos Por compartilharem As minhas impressões Do mundo Tanto o Marcelo Crivella Como o João Dória Que são os censores Atuais Que acham que vivem No Estado Novo Serão punidos Pelas urnas Se não forem punidos Pela legislação Deveriam ser também Porque se a censura É expressamente Proibida Pela Constituição E governantes Pedem a censura Eles estão Cometendo Ilegalidade Se estão Cometendo Ilegalidade Estão Ficando Ilegalidade Eles têm Que ser punidos Mas não Além de não Serem punidos Eles ainda Impõem as suas ordens E há quem obedeça No caso do João Dória Ele proibiu O material didático E todo o material didático Foi suspenso Por causa disso Porque Ele inventou Que no meio Do material didático Tinha alguma alusão A ideologia de gênero Essa coisa aí Que ninguém sabe O que é O que é A ideologia de gênero Mas o que aconteceu De concreto É que o material didático É que as crianças Ficaram sem material didático Ficaram sem livros Foi isso que o Que o João Dória Conseguiu Com sua ação De censura Todos os censores Deveriam ser punidos Marcelo Crivella João Dória Ia começar Pelo Jair Bolsonaro Que é o grande censor É o censor principal E em nome dele É que os outros censuram Eles acham que censurando Terão os votos Dos eleitores de Bolsonaro Até terão os votos Dos eleitores de Bolsonaro Mas eles Serão cada vez mais Minorias A maioria da população É aquela que ficou Contra a censura Que esgotou os livros LGBT A maioria da população Que quer informação Que quer conhecimento Não quer obscurantismo Não quer voltar Ao tempo das cavernas Nós queremos O mundo da ciência É incrível Como essas pessoas Que chegaram ao poder Graças à ciência Graças aos celulares Agora pregam Obscurantismo Pregam Anticiência São hipócritas Porque eles Usaram E abusaram Da ciência Para chegar ao poder De uma forma Ilegal Deturpando Mentindo Difamando Injuriando Usaram dessa forma As plataformas sociais E continuam usando Eles têm robôs Interferindo Em todos os programas De todas as redes sociais Aqui mesmo Aparecem os robôs Me xingando Eles acham Que vão ganhar no grito Mas ninguém ganha no grito Eles têm que ser derrotados Nas urnas É por isso Que eu não me canso De repetir Em vez de se preocupar Em vez Das oposições Se preocuparem Como derrubar Bolsonaro Tem que perceber Que ele tem que ser derrotado Nas urnas E a próxima oportunidade É no ano que vem O impeachment já era O impeachment Ninguém mais está afim De impeachment nenhum Ainda mais porque Não há votos Para nenhum impeachment Na Câmara No Congresso A oposição tem 150 votos Então O caminho para Derrotá-lo São as urnas As urnas no ano que vem Não importa o partido Que vai ganhar O que importa É Bolsonaro Ser derrotado Porque vai ser o primeiro Teste eleitoral dele Depois de eleito Antes de ser eleito Muitos não conheciam Bolsonaro Muitos não sabiam Até onde ele podia chegar Muitos duvidavam Que ele podia chegar Até onde chegou Mas agora estão vendo E o primeiro teste A primeira vez Em que os brasileiros Poderão dizer Se aprovam Ou não Esse governo Será no ano que vem Que não será Uma eleição Nacional Que estará em jogo A democracia Esse será O assunto principal Da eleição Do ano que vem A restauração Da democracia Isso que estará Em debate Não as questões Municipais De tapar buraco Ou não Que são importantes Mas o mais importante É preservar A democracia Se o partido Do Bolsonaro Ganhar a eleição Os brasileiros Derão mais um aval Derão mais um passo Em direção A extrema direita Em direção A ditadura O partido Do Bolsonaro Seja qual ele for Esse partido Que é o PSL É um partido Que pensa Com o Bolsonaro E o Bolsonaro Não pensa Em democracia Pensa em destruí-la Ele tem que ser Derrotado Mas derrotado De forma fragorosa Tem que levar Uma goleada De 7 a 1 Essa é a resposta Que os democratas Tem que dar A Bolsonaro Derrotá-lo Por 7 a 1 Se a derrota For menor É claro Que haverá eleições Ô Patrícia É claro Que haverá eleições As eleições Estão marcadas E haverá eleições É claro Que haverá A oposição Tem que ganhar As eleições E não duvidar De que haverá Ou não eleições Tem que preparar Candidatos Não importa O partido Que vai ganhar O que importa É derrotar O projeto Bolsonaro Que é um projeto De extrema direita A oposição A oposição Tem que se unir Tem que encontrar Os melhores candidatos Para o primeiro Turmo Turno Eu não gosto Dessa conversa De Das oposições Que vão separadas Desunidas Para o primeiro Turno Prometendo Unirem-se No segundo Não Mas muitas vezes No segundo turno Já está perdido Como aconteceu Com Bolsonaro 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 Ganhou o primeiro turno Por 46 a 30 Não havia mais O que fazer A derrota Estava consumada Não pode deixar Para depois Tem que construir As alianças No primeiro turno Para derrotar Bolsonaro É claro Que é a cidade Onde nem haverá Segundo turno As cidades pequenas Não tem segundo turno Mas nas principais Capitais São Paulo A maior cidade do país É aqui que Bolsonaro Tem que ser derrotado No nordeste É certo Que ele será derrotado Mas é importante Derrotá-lo Aqui no sudeste Na maior cidade Do país É importante Derrotá-lo No Rio de Janeiro Em Minas Em Porto Alegre Em Curitiba Salvador Vitória Nas capitais Bolsonaro Bolsonaro Tem que se derrotar Nas capitais Derrotar Bolsonaro Em 2020 É o primeiro passo Para derrotá-lo Em 2022 Se ele ganhar Em 2020 Será mais difícil Derrotá-lo Em 2022 E o contrário Vai acontecer Se ele tiver Uma derrota Por goleada Em 2020 A sua reeleição Estará comprometida Júlio César Ribeiro Quem eu sugiro Para São Paulo Olha Quem tem que sugerir São os partidos Eu sou apenas Um jornalista O que eu não vejo É debate Em torno de nomes Para essa aliança Contra Bolsonaro E é isso que eu estou Pedindo Estou pedindo Aliança Em torno Do candidato Mais forte Em torno Do candidato Capaz de derrotar O candidato Bolsonaro Aqui em São Paulo O que eu estou Dizendo É que as oposições Não podem Mais perder Tempo Tem que começar A construir As alianças E vive o humano Né E vive o humano Parabéns ao humano Que levou O Palmeiras A primeira virada Depois de muito Tempo E ele fez Uma coisa Muito simples Ele colocou Os melhores Para jogar Não, não, não 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 digo nada De se unir Com o Dória Não Porque o Dória O Dória É Bolsonaro O Dória É o híbrido De Bolsonaro Não, não O Dória está fora Dessa aliança Evidentemente Que está fora Mas há tucanos Que podem estar dentro Ele não Ele é um autoritário Ele é censor Não há acordo Com o João Dória Isso aí Eu não vejo Não Nada de João Dória João Dória É Bolsonaro O Bolsonaro É João Dória O João Dória É amigo Da Joyce Esse rácio O João Dória Trouxe o Alexandre Frota Para o partido dele Então O João Dória Não é uma boa companhia Para ninguém Para mim Pelo menos Não é Então não estou pregando Nenhuma aliança Com o Dória Estou pregando A aliança Dos democratas Ele não é um democrata Ele é menos ruim Que Bolsonaro Porque esse é o pior De todos De uma coisa Eu tenho certeza Meus caros Depois que o Brasil Se livrar De Bolsonaro Teremos a certeza De que não virá Ninguém pior Porque ele é o pior Ele é o fundo Do poço Pior que ele Não há Quando ele Cai fora Teremos a certeza De que virá A coisa melhor Enquanto ele Estiver No poder Nada de bom Vai acontecer No Brasil Infelizmente Lamentavelmente Porque é assim Que funciona O presidencialismo Temos que esperar Quatro anos Não esperar sentados Não, ninguém vai esperar Sentado Mas são quatro anos Sentados ou de pé Serão quatro anos De espera E a primeira eleição É no ano que vem É o primeiro teste É a primeira oportunidade Para os brasileiros Darem rotundo Não a Bolsonaro Derrotando o partido dele O esquema dele O partido dos laranjas Deixa eu ver se eu trouxe Meu livro de paródias Para cantar Sobre os laranjas Vocês querem ouvir paródias? Querem, né? Vamos ver aqui As paródias dos laranjas Onde está aqui? Se você fosse maneira Oh, pastora Não dizia tantas neira Não dizia tantas neira Oh, pastora Jesus na goiabeira Meninos de azul Bebês lá da Holanda Se masturbam com shampoo O Darwin é idiota O Olavo é da hora Oh, cai fora Aliás, o Adamares anda muito quieto Vocês não acham, não? Não vejo mais o Adamares Alala, oh, 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 oh Em homenagem ao inverno de hoje 36 graus O inverno de hoje Jair e Bebiano Tomavam laranjada Alala, oh, oh, oh Mas que calor Viemos do PSL Nós somos do PSL O partido do Bivar Bivar, Bivar, Bivar Meu bom Bivar Da laranja pra ioiô Da laranja pra iaiá Bivar, meu bom Bivar Ah, que sim Conta laranja Que é a minha versão Da máscara negra Conta laranja, máscara negra Quanto lixo Quanta porcaria Mais de mil bagaços No salão As laranjas se estapeiam Disputando a propina No meio da eleição Eu já não aguento Mais tá fazendo O ano que eu vivo Sem caixa dois Oh, que destino atroz Aqui entre nós Não tem depois Não, senhor Na mesma conta Laranja Do ano passado Eu quero a minha metade Deposita agora Não me deixa mal Sou do laranjal Deposita agora Não me deixe mal Sou do laranjal E tem também A festa do arromba Original de Roberto Carlos E Erasmo Carlos E a paródia é minha Veja só que festa do arromba Tchup, tchurup No outro dia Eu fui parar Presentes generais Que traíram a nação Civis que apoiaram Toda aquela confusão Quase não consigo Na entrada chegar Armando Falcão Não queria liberar Quanta bomba Na festa do arromba Logo que eu cheguei Notei Nilton Cruz Com a bomba na mão Enquanto o Gouberi Bancava o fitrião Apresentando a todos Mais uma delação Passarinho ria Sem escrúpulos agia Como no AI-5 Que assinou Naquele dia Hei, hei Quanta bomba Na festa do arromba O brilhante Ustra Nadava na piscina De sangue Vemado Pela repressão O João Figueiredo Estava no embalo Curtindo o adoidado Com o cheiro de cavalo Mas vejam Quem chegou de repente Castelo Branco Sem a Constituição Enquanto Ernesto Geisel Fechava o Congresso O Roberto Campos Cobrava ingresso Lá fora um corre-corre Esconde a carteira Era Delphi Chegando de liteira Hei, hei Quanta bomba Na festa do arromba Hei, hei Quanta bomba Na festa do arromba Seu Mourão O Mourão é o novo presidente do Brasil Estão sabendo, né? Estamos sob a administração Do general Mourão Aí muita gente pensa Poxa, mas o Mourão é pior que o Bolsonaro Não é pior nem melhor Os dois são ruins, né? Agora Achar que o Mourão é o mais apto A dar um golpe Alto golpe Eu não vejo como Não é fácil dar um golpe Como muita gente pensa Ah, vamos dar um golpe Não é assim Um golpe tem que ser preparado Durante muito tempo Seu golpe de 64 O golpe de 64 Foi Começou a ser tramado Em 1954 Quando os generais tentaram derrubar o Getúlio O Getúlio deu um tiro no coração E parou o golpe Brecou o golpe Depois Você tinha um pretexto para um golpe Qual é o pretexto que o Mourão poderia dar? Até hoje Os dois golpes de Estado no Brasil O pretexto foi Perigo comunista Em 1937 O Getúlio Que era um hipócrita Um cínico Mandou Mandou preparar um plano Corren O alto comando do exército Chefe do comando Chefe do Estado Maior Executou a ordem Incumbiu O capitão Olímpio Mourão Filho De redigir um falso plano Corren Um falso plano de invasão comunista do Brasil Vejam só E com essa alegação Do perigo comunista Getúlio conseguiu instalar o estado de guerra Vejam só Não é assim Chegar e dar um golpe Ele instalou primeiro o estado de guerra Para deter o perigo comunista E aí finalmente Cancelou as eleições Porque se havia um perigo comunista Ele deveria se reforçar Deveria haver um governo mais forte Para resistir ao comunismo Então as eleições Que estavam marcadas Para março de 1938 Foram canceladas E aí nasceu o Estado Novo Em 64 Também houve um pretexto De novo Perigo comunista Dessa vez O perigoso comunista Era João Goulart Que era um latifundiário Grande proprietário de terras Que iria fazer reforma agrária Mas isso não quer dizer ser comunista Todos os países fizeram a reforma agrária Fora do comunismo Mas a ignorância Fez com que a população acreditasse Que ele era um comunista Até João Kennedy Acreditou que João Goulart Era um comunista Então E era em 1964 Cinco anos antes Tinha havido a Revolução Cubana Revolução Comunista Então havia aquele perigo próximo Hoje Que pretexto que o Mourão Daria para um golpe de Estado Precisa ter uma justificativa Tanto para o público interno Quanto para o público externo Precisa convencer o público externo Que o golpe é necessário E qual será a desculpa Para o público externo Para os investidores estrangeiros Então é essa coisa aí De que o Mourão é mais perigoso Que o Bolsonaro É balela Os dois são perigosos Agora O Bolsonaro é muito mais Porque ele é que está Com a caneta na mão E ele está destruindo a democracia Ele está Ultrapassando os limites Previstos na Constituição Diariamente Controlando todos os órgãos De fiscalização Todos, todos Desde Polícia Federal COAF Ministério Público PGR Tudo Sobre seu controle E isso é autoritarismo Esse é o golpe dele Então O Bolsonaro já deu o golpe dele O golpe dele foi se eleger E formar um governo militar É o único civil Que formou um governo militar Vejam quantos militares Há no governo Sete ministros Da reserva Mas são militares E isso não é Sinal de governo civil Nenhum governo civil Teve sete militares Da reserva No ministério Isso quer dizer alguma coisa Quer dizer que é um governo De cunho militar E pior Militar religioso O que não houve Na outra ditadura Não havia nenhum Acordo Da outra ditadura Ditadura militar Com qualquer Religião Seja evangélica Católica Qualquer religião Não Era ditadura militar Porém Estado laico Agora não Ele quer transformar A democracia Em ditadura E Estado laico Em religioso Ele quer fazer As duas coisas Ao mesmo tempo Quer transformar O Brasil Num grande quartel 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 E no quartel Com orientação religiosa Orientação religiosa Evangélica Por que evangélica? Porque os evangélicos Obedecem Os evangélicos temem O pastor O pastor manda Nos evangélicos O que não acontece Nenhuma outra religião Na religião católica Não há essa subserviência Ao padre Há um acordo O católico concorda Ou não com o padre Nos evangélicos não O pastor É o autoritário É o ditador É o Edir Macedo O que ele falar É lei Tem que obedecer Não tem discussão Então uma ditadura Militar religiosa Significa Fim da livre expressão Fim da liberdade religiosa Fim da liberdade Submissão total Fim da liberdade Fim das liberdades Por isso que eu digo Ano que vem Bolsonaro tem que ser derrotado Nas eleições Do ano que vem Se não for derrotado Nas eleições Do ano que vem Ele vai seguir em frente Rumo à destruição Da democracia Rumo à destruição Da floresta amazônica Rumo à destruição Da ciência Destruição da educação Destruição do cinema brasileiro Destruição da arte Do nosso país Destruição do talento brasileiro Submissão total Ao governo de Trump Enquanto durar O governo Trump As eleições Do ano que vem Serão divisor de águas Ou Bolsonaro É derrotado Por goleada E se contém E dá um pé atrás Da marcha ré Ou então Se ele ganha as eleições Meus caros Ele irá Cada vez mais firme Rumo A um governo A um governo Ditatorial Um governo Autoritário Onde não haverá Contestação Onde não haverá Imprensa livre Como fez Bito Lorban Na Hungria Vocês viram Que ele tomou mais uma medida Contra a imprensa livre As licitações Não são mais Obrigadas A serem publicadas Nos jornais Isso traz uma grande renda Para os jornais Ele continua Na tentativa De asfixiar Os jornais Economicamente E depois De destruir os jornais Economicamente Ele vai partir Para atacar Os blogs De oposição Não tenham dúvida Tanto a imprensa Como os blogs De oposição São alvos Do ditador Bolsonaro Os jornais Por mais erros Que tenham cometido No passado Ainda são Os defensores Da democracia E isso eu conto Para vocês Todos os dias Lendo os editoriais Da Folha e do Globo Uma jornal de São Paulo E uma jornal do Rio de Janeiro As duas maiores cidades do país Infelizmente Lamentavelmente Uma cidade tão enorme Cidades tão enormes Que tem apenas um jornal Em São Paulo Tem também o Estadão Mas é um absurdo Qualquer cidade Muito menor da Itália Roma Tem 18 jornais diários Aqui consegue sobreviver Um jornal Folha de São Paulo Um jornal do Rio O Globo O jornal do Brasil Não circular mais Mas esses jornais Não tenham dúvida Essa imprensa É defensora Da democracia Porque essa imprensa Sabe Que a primeira prejudicada Numa ditadura É ela Eles já tomaram Eles já aprenderam A lição de 64 Apoiaram a ditadura E tomaram Tomaram censura Tomaram prejuízo Eles não querem mais ditadura Nem o Globo Quer mais ditadura O Globo Só traz prejuízo Para os jornais Para as TVs Na época da ditadura A Globo Teve que refazer 20 capítulos Do Roque Santeiro Porque a censura vetou Imagine um prejuízo É um grande prejuízo Para as emissoras O regime ditatorial De TV Para as revistas Para os jornais Não entrem nessa Que os jornais Querem a ditadura É claro que não querem A ditadura É o fim da imprensa De toda a imprensa Numa ditadura Só sobrevivem Os blogs Que elogiam Os ditadores Os outros São limados De uma forma Ou de outra Ou pela via jurídica Ou pela via econômica De alguma forma Eles são limados A imprensa Nos defende O congresso Nos defende O STF Nos defende Sem imprensa Sem STF Sem congresso Não haveria mais Nada de democracia Temos que defender Temos que defender A democracia Todos os dias Defender a democracia É defender as instituições Que o Bolsonaro Ataca todos os dias É defender a imprensa Que ele ataca Todos os dias A oposição Tem que entender Que é necessário Parar de brigar Entre si As brigas De Ciro Com PT De PT Com Ciro Só atrapalham A oposição E ajudam O governo Bolsonaro Quanto mais dividida Está a oposição Mais o governo Bolsonaro Se fortalece Bom Meus caros amigos Muito obrigado Por assistirem Mais essa transmissão Da TV SOMIC Agradeço pelos inscritos Já chegamos A 7.100 inscritos Peço que deem muitos likes Porque quanto mais likes Mais a TV É visualizada E portanto Pode ter mais inscritos Mais visualizações O que também Traz algum dinheiro Para mim É claro Porque eu sou um profissional No jornalismo Sou jornalista Há mais de 50 anos E vivo disso Vivo do jornalismo Com 12 anos Fiz a minha primeira entrevista Meus caros amigos Espero Que vocês me vejam Logo mais Às 20 horas Na TV 247 No Boa Noite 247 Onde estarei Ao lado do Paulo Moreira Leite Ao lado da Gisele Federici E onde poderemos conversar Um pouco mais Sobre o que está acontecendo No país Esclarecer Debater Para chegarmos sempre A reflexões Realistas A reflexões Sobretudo realistas Porque Especulações Fake News Teorias da conspiração Só servem Para confundir As nossas cabeças E com as nossas cabeças Confusas Não conseguimos refletir Não conseguimos chegar A conclusões Sensatas Meus queridos amigos Muito obrigado A todos Faço sempre Transmissões Ao vivo Duas ou mais Vezes ao dia Talvez eu faça Mais uma transmissão Hoje à noite No fim de noite Se não Estaremos juntos Amanhã de manhã Para mais uma leitura Dos jornais Muito obrigado A todos Até lá